O primeiro entrevistado é o candidato Carlos Júnior, olha aí, que tem como vice a Maria Clara, representantes da Chapa 3 nessa disputa e ele está conosco aqui no estúdio da Band. Olha só, muito boa tarde candidato Carlos Júnior, bem-vindo ao Boa Tarde. E aí nós vamos ter o mesmo tempo para os três candidatos que estarão conosco aqui no estúdio da Band. 20 minutos essa nossa entrevista, essa nossa conversa, começando a partir de agora. Quem é Carlos Júnior e por que o senhor quer ser o presidente da UAB Piauí? Primeiro Simônio, muito boa tarde a você, ao Eduardo, a toda a advocacia piauiense, também a todos que nos assistem. É uma alegria, a imprensa ela não chama, ela convoca. Quando eu recebi o chamado eu estava aqui, tanto para o debate, que infelizmente por motivos aleluia não aconteceu, mas no horário do debate estava marcado, eu estava aqui uma da tarde com muita alegria e servindo a advocacia piauiense, a sociedade, cumprindo o dever de informar que é importante para o desenvolvimento social. Sobre quem é Carlos Júnior? Bom, eu sou advogado há 12 anos, eu fui membro da comissão de relação com o poder judiciário de prerrogativas do Conselho Estadual da UAB em 2015, fui vice-presidente da subseção de Barras, fui presidente da subseção de Barras e hoje eu tenho a alegria de ser conselheiro federal titular, eleito pela advocacia piauiense lá em 2021, estou cumprindo o mandato aí até janeiro de 2025. E por que o senhor quer ser o presidente da UAB Piauí? Eu sempre amei a advocacia. Eu tenho 12 anos de advocacia e vivo inteiramente, Eduardo, de ser advogado. Todos os dias eu estou no meu escritório, dando conta, dando andamento dos meus processos, aguardando lá os clientes entrarem para poder me contratar e pagar aquela entrada dos honorários. Todos os dias praticamente vou ao fórum, vou ao tribunal, cobrar o andamento dos nossos processos, cobrar lá a assinatura do nosso Alvaraz, fazendo as audiências, tanto virtuais como presencial. Eu sempre gostei da advocacia, eu sempre amei. Tudo que eu tenho hoje é da advocacia. Eu não consegui ainda fazer um mestrado, nem um doutorado, fiz algumas pós-graduações. Sou muito feliz por isso. Passei sete anos para me formar, devido a questões pessoais, e fiz a prova da UAB quatro vezes para poder passar. Mas isso não foi um fator que me descadenciou a, por exemplo, ser conselheiro federal hoje. Eu estou lá em Brasília, discutindo os rumos da advocacia nacional, com os grandes nomes, com o presidente nacional, com o presidente estadual, com os conselheiros federais dos outros estados, enfim. Advogados tidos como renomados, que têm vários cursos e vários diplomas. Mas eu com sete anos de formado, aliás, sete anos de curso, doze de formado, advogado militante do Piauí, estive lá discutindo de igual para igual, e demonstrando que a nossa carteira da UAB, ela é igual à dos outros. Ao presidente Beto Simonetti, ao presidente Celso Neto, por exemplo, que é o atual presidente da UAB, a carteira é igual, o conhecimento é igual. A diferença é só a vontade de trabalhar, porque tudo que eu tenho hoje é da advocacia. O colégio das minhas filhas, o pagamento do aluguel do meu escritório, a água, a luz, tudo é da advocacia. Eu amo essa profissão. E desde quando eu me interessei de fazer o curso, de me formar, Simone e Eduardo, eu sempre defendi ferramentas da classe. Eu tenho orgulho de pegar minha carteira da UAB e mostrar, me identificar como advogado. E, assim, isso me fez coados da minha voz, saltar do meu coração, uma vontade imensa de defender essa classe, de fazer ela ser respeitada, de resgatar a excelência do que é ser advogado, advogado. Eu sempre digo que o advogado é uma ferramenta social do reconhecimento de direitos do cidadão. O advogado é que retira o cidadão, o pobre, que está lá na lavoura, que às vezes não pode mais trabalhar. Ele é que leva o socorro dele lá para o INSS, para a justiça, para ele poder se aposentar e ganhar aquele salário mínimo, para poder se sustentar, para poder comer. Então, o advogado é essencial, ele é necessário. Então, eu sempre sentia a necessidade de defender esse profissional. E é por isso que eu resolvi me candidatar à presidência da UAB, porque eu acho que a verdadeira inovação da advocacia agora é termos um presidente Eduardo que seja genuinamente, totalmente militante, que conheça de verdade as dores e as necessidades da advocacia para poder termos uma advocacia bem valorizada, bem respeitada e que seja resgatada a excelência da profissão. Candidato, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Qual a principal bandeira, as principais propostas da chapa 30 para o advogado piauiense? A principal proposta que eu acabei de falar é resgatar a excelência da profissão. Eu lembro que há 25 anos atrás, o meu pai chegava lá em Esperantina, Simone, na delegacia e dizia, olha, lá vem o doutor Carlos. Todo mundo ficava postos, não é? Era muito respeitado. Hoje não. Hoje, quando chega na delegacia, os agentes dizem assim, vixe, lá vem um advogado. O que será que ele quer? Ou seja, a excelência da nossa profissão está sendo definhada. E nós precisamos de um AOAB que exija que a excelência seja mantida. E só vai exigir essa excelência quem sinta as doas da advocacia. Porque os advogados que aí se propõem para presidir o AOAB, o lado da situação, o lado da oposição, o da situação, ele foi candidato a desembargador. Para mim, quem tem o sonho de ser juiz não pode representar a classe. Eu nunca fiz um concurso público, tenho orgulho disso. Sempre quis ser advogado e nem vou fazer. Não quero ser desembargador, não quero ser juiz. Eu quero ser advogado. Então, eu nunca quis. Então, ele foi candidato a desembargador. Foi bem votado no tribunal. O sentimento de ser juiz atrapalha a representatividade da classe. Além disso, quando você é votado pelo Tribunal de Justiça, há uma ligação direta, uma dependência direta. Como é que ele vai exigir coisa do presidente do tribunal? Se o presidente do tribunal votou nele para desembargador, como é que ele vai discordar? Como é que ele vai enfrentar? A nota técnica, eu enfrentei ela, denunciei, representei, porque não tinha qualquer vinculação. Então, isso retira a independência. Foi o procurador-geral do município, nomeado para o doutor Pessoa. Tem coligação pública e partidária. Eu nunca fui candidato à questão pública, a qualquer partido político. Enfim, tem ligação política. Na pandemia, ele não pôde entrar com a ação ao AB para poder declarar a sensibilidade dos escritórios de advocacia, porque simplesmente ele era o procurador-geral do município. A OAB tinha coligação direta com o prefeito Terezinha. Como é que ele ia fazer isso? E do outro lado, nós temos um advogado, que é um bom advogado, advogado respeitado, mas é um advogado que tem contratos mensais com várias e várias prefeituras. E, se não é errado, é certo ele ter essa conta. Ele é muito bom, sinal, ele é um bom advogado. Mas um advogado que tem um contrato certo por mês, que ganha aquele valor por mês fixo, ele não vive o que eu, que sou advogado privado, vivo no dia a dia. Todo mês, ele fizer 10 audiências, 20 audiências, 30 audiências, o dinheiro cai todo mês, certinho, sem nenhum problema. Isso é bom para ele. Mas eu não. Eu, se eu não estiver no dia a dia, atrás, lá nos balcões do fórum, para botar meu processo para andar, para dizer para o meu cliente que a audiência dele foi marcada, para poder pedir para o juiz assinar os alvarazes, para poder pedir para ser migrado no nosso RPVs. Eu não consigo me sustentar. Tem uma advocacia mais tranquila. Esses advogados aí que se propõem, apesar de serem bons advogados, respeitados, boas pessoas, inteligentes, trabalhadores, eu até aplaudo eles se disporem a disputar a presidência da OAB, mas não tampa a lacuna que tem hoje. Hoje nós precisamos da OAB um advogado que seja genuinamente militante e privado, que sinta as dores da advocacia, que saiba que nós passamos do dia a dia. Porque, Simone e Eduardo, esse vai ter, provavelmente, a vontade de valorizar a nossa classe. Pode ter certeza. Candidato, eu até quero fazer uma correção. Eu falei na abertura que a chapa 3, não. Chapa 30, como está exatamente aí colocado na lapela aí do nosso candidato. Chapa 30. O seu argumento é que precisa ser realmente um advogado, um batente, militante, para que seja, né, sentir essas dores. Quais são essas dores dos advogados que o senhor tanto coloca aí? Você, por exemplo, tem o judiciário funcionando com rapidez, com celeridade. Será se um advogado que advoga para a prefeitura, que o prazo é em dobro, que ele recebe os honorários todo mês certinho, ele sabe, ele sabe o que é uma audiência ser marcada com rapidez, ele sabe o que é necessidade de um alvará assinado, ele não está preocupado porque se ele fizer 10, 20 ou 30 audiências, o dinheiro cai do mesmo jeito. Se ele fizer, por exemplo, se ele tiver 10, 15, 20 defesas, cai do mesmo jeito. Na pandemia, o exemplo prático, na pandemia, os procuradores do Estado, do município, advogados municipalistas, eles estavam em casa, bem tranquilos, fazendo suas audiências de casa quando tinham, e todo mês o dinheiro caia na conta. Enquanto eu, estava lá em Esperantina, tentando falar com os bancos, pedindo como é que vai ser pago os meus alvarás. Eu preciso que os alvarás sejam pagos porque eu preciso pagar aqui as contas mensais de casa e não sabiam como é que tinham que pagar, como é que os juízes iam assinar esse alvará sem que não podiam ir ao fórum, como é que a gente ia estar em contato com eles. Então essas são as dores dos advogados no dia a dia. Essas são as dores dos advogados. Agora, eu queria que o senhor falasse aqui também para a gente, qual é hoje o papel primeiro de uma ordem, como OAB, Ordem dos Advogados do Brasil? Fazer a classe, ser bastante valorizada e respeitada. Não está sendo? Não está sendo. Hoje o jovem advogado tem medo até de fazer uma sustentação oral, por exemplo. É por isso que eu disse no debate anterior que foi feito virtual que nós precisamos, principalmente para a jovem de advocacia, garantir a proteção dela na prática. Nós vamos criar, por exemplo, uma comissão de amparo ao jovem advogado na prática. Nós vamos ter todos os dias dois advogados com mais de 10 anos de profissão, Eduardo, para que ele possa estar de plantão para quando o jovem advogado, por exemplo, quando for fazer a sustentação oral e está receoso de enfrentar os desembargadores na tribuna, ele, por exemplo, convoca a UAB e os dois advogados com mais de 10 anos vão estar lá pegando na mão dele e dizer assim, faça a sua sustentação oral que a UAB está aqui com o crachá para garantir o seu direito e que você vai fazer a sustentação e vai ser ouvido. É assim que o jovem precisa. E dar as mãos e dizer assim, nós estamos nos protegendo, liguartando, liguartando. Essa questão da jovem advocacia é um dos principais pontos dentro da UAB hoje que são debatidos. Quais são as outras propostas para o jovem advogado? Como é que ele vai ser tratado em uma possível administração sua, caso vença essas eleições na UAB? Também em relação à anuidade da UAB. O advogado, quando se forma, ele presta ali o exame da UAB, mas tem que pagar uma anuidade para a ordem. Como é que o senhor pensa também em trabalhar essa anuidade para esse jovem advogado? A anuidade não é motivo de barganha política. A anuidade tem que ser paga porque a UAB vive das suas anuidades. A gente não está gerindo nenhum recurso público. Então tem que ser paga a anuidade sim. Esse negócio de dizer que vai baixar a anuidade é outra mentira. Tentativa de barganha política que é enganar as pessoas e a advocacia. Não existe isso. Reduzir é até contra o regimento. Não pode fazer isso. É a receita da ordem? É a única receita da ordem. É a receita da ordem, exatamente. Então, baixar a anuidade isso não existe. O que pode ser feito, por exemplo, a primeira anuidade ela é paga o desconto de 50%, salvo engano, e uma taxa que dá o valor de mil reais, mais ou menos. O que a gente pode fazer, por exemplo, como tem em nossas propostas, é retirar ou diminuir, por exemplo, essa taxa de inscrição. Mas a anuidade tem que ser mantida. Isso é hipocrisia dizer que vai tirar a anuidade. Isso não existe. Tem que baixar a anuidade. O conselho pleno do dia para o outro aprova o não aumento da anuidade, que é isso. Nós estamos tratando de advogados, não é eleitores que não tem... Ele tem uma instrução. Então a anuidade tem que ser mantida. Não vamos, evidentemente, fazer aumentos exorbitantes. É uma correção normal que tem que ser feita. Agora, a taxa de inscrição, por exemplo, pelo advogado, vai ser retirada. Na minha gestão, ela vai ser retirada. Mas a anuidade, o desconto de 50% do jovem advogado, ela vai ser mantida. O jovem advogado também tem que... O que é bom, Eduardo, nós temos que continuar. E assim, hoje nós temos vários cursos que amparam o jovem advogado. Curso de iniciação de advocacia, pós-graduações gratuitas. Isso é importante. E com certeza, no meu governo, na minha gestão, isso vai continuar. Nós vamos continuar fomentando e preparando pedagogicamente o advogado. E vamos avançar cada vez mais, levando para o interior do Estado, principalmente. E o que é mais importante, como eu disse e repito, vou bater na mesma tecla, amparar o jovem advogado na sua prática. Na prática, no dia a dia. ele precisa estar amparado para que possa, na prática, ser deverasmente respeitado. É por isso que tem essa comissão. Essa comissão vai estar todos os dias com dois advogados de plantão com mais de dez anos para que possa acompanhar o advogado nas suas ações do dia a dia quando eles precisarem, quando a OAB for acionada. Candidato, a gente tem a OAB, tem uma sede muito bonita, com uma estrutura muito boa aqui na zona centro-norte de Teresina, onde sempre esteve a nossa sede, mas como é que está a presença da OAB nos 224 municípios desse Piauí, que é tão extenso de norte a sul, principalmente? Tem que intensificar cada vez mais. Nós temos 20 subseções, isso é muito bom, foi criado, acho que na gestão do Celso, oito subseções, isso é muito bom. Mas tem local ainda que tem ausência da OAB e requer a presença mais efetiva? Não vamos ser hipócritos, sempre vai ter. eu não estou aqui prometendo fazer uma gestão que não vai ter problemas. As gestões passadas tiveram, essa gestão teve e as próximas elas vão ter também. Então, assim, sempre a gente tem que intensificar a presença da advocacia, principalmente no interior do Estado. Agora, nós temos que incentivar, por exemplo, os presidentes de subseções, dar estrutura para eles, para eles poderem trabalhar. Hoje são quantas subseções? 20 subseções. Eu, por exemplo, fui presidente da subseção de Barras. E lá em Barras, eu sempre tive defesa na advocacia, independentemente de estudo da seccional. Olha, nós fomos pioneiros no Brasil na abertura dos escritórios de advocacia lá em Barras. Na pandemia, nós tivemos o escritório fechado, tinha um decreto dizendo que o advogado não era essencial, o advogado estadual. E a OAB do Piauí não conseguiu que o governador colocasse um decreto estadual, a advocacia como essencial. E nós, através de um mandato de segurança na região de Barras, Bapares, Esperantina, Luzilândia, o qual eu era presidente da subseção de Barras, conseguindo de forma autônoma através de um mandato de segurança, obrigar que os prefeitos colocassem no decreto municipal a advocacia como essencial. E os escritórios foram abertos. Você sabe por que Simone Eduardo e a advocacia piauiense? Que a OAB do Estado do Piauí não exigiu que colocassem o decreto estadual? Porque, infelizmente, nós tínhamos um presidente que era procurador do Estado, que é procurador do Estado, bom procurador, inteligente, preparado, mas, de certa forma, cria-se uma dependência ao agir contra o governo, se ele é advogado do governo. Isso retira essa independência. É normal. E eu aplaudo ele por ser um bom procurador. Agora, como presidente da OAB, nós temos que retirar essa lacuna. Você sabe por que eu tive a autonomia de entrar com o mandato de segurança? Contra os prefeitos lá da região, porque eu não tinha contrato com nenhum prefeito, porque eu nunca fui procurador do município, nunca prestei nem consultoria para nenhum prefeito. E com essa independência, eu frequentei com o mandato de segurança e conseguimos abrir o estado da advocacia. E na região dos Cocais fomos os primeiros advogados a ser vacinados contra a Covid-19 no Brasil. E nós demonstramos a excelência da instituição, do que é ser advogado, do que é ser OAB, do que é defesa intransigente das prerrogativas. É assim que temos que fazer, demonstrar essa autonomia. Não é errado advogar para a prefeitura. Não é errado você ser procurador do município ou do Estado. Não é errado. Pelo contrário, é um cargo de excelência. Mas, para presidir o OAB agora, nós precisamos tampar a lacuna. Que é o quê? Que tenha um advogado que seja totalmente, inteiramente, genuinamente privado, que conheça as dores da advocacia, que vai realmente lutar pela defesa e valorização da nossa classe, como fizemos na nossa subversão de base como consultero federal. Candidato, o senhor fala dessas dores da advocacia, a advocacia que enfrenta dificuldades, sim, principalmente aqui na capital, no interior mais ainda, por ser mais distante, mais afastado e muitos municípios não possuem essas subseções da OAB. Quais suas propostas para esses advogados do interior do Estado? Eles têm que estar mais amparados ainda, tanto com a estrutura física, com a estrutura de material, como, por exemplo, das prerrogativas, ou seja, nós precisamos aplicar medidas preventivas. O que é que eu penso a fazer, Simone? Eu penso de resgatar a presidente, a itinerante, a caravana das prerrogativas. Nós vamos ter aqui um avan com os advogados e vamos visitar todas as cidades do Piauí, as delegacias, os sindicatos, as prefeituras, as câmaras municipais, os fóruns, enfim, para fazer medidas preventivas e prevenir. Sabe o que eu fiz lá em Campo Lago uma vez? Tinha uma presidente de um devido sindicato que estava fazendo conchavo político com advogado, passando as ações somente com advogado. E os jovens advogados que chegavam estavam sendo minados. Sabe o que eu fiz enquanto presidente da Associação de Barras? Eu peguei meu carro, fui até lá, pedi uma reunião com ela e disse, olha, doutor, olha, presidente do sindicato, quem fere viola prerrogativas comete crime e pode até ser preso. E eu estou aqui para garantir o direito dos advogados. Se continuar acontecendo conchavo político aqui, eu vou tomar as providências. O que eu quero dizer com isso? É porque às vezes a medida preventiva ela surte efeito e nós temos que demonstrar a excelência da instituição. infelizmente nós não temos o diretor de ordem que queira se indispor. A nota técnica 006 de 2023 que é contra a advocacia, que exige, por exemplo, procuração pública dos advogados, Simone e Eduardo, nós não tivemos uma ação efetiva. Por exemplo, o candidato da oposição que disse que tem boas relações com o tribunal não fez nada. Só sabe é falar, falar, gravar vídeo e ir lá na audiência para fazer politicagem. E a UAB também nunca fez nenhuma representação do CNJ. e eu, Carlos Júnior, advogado, representando o CNJ sozinho como advogado, assinando contra a nota técnica em defesa da advocacia do interior. Por que será que a UAB e por que será contra o advogado não fez nada? Será que existe algum dependência, algum medo do tribunal de justiça? Nós não podemos ter medo, temos que aprender a se indispor. Nós somos 25 mil advogados do estado do Piauí e devemos levantar a voz em defesa desse profissional que é tão importante para o estado de direito e não podemos ter medo de se indispor com o tribunal ou com qualquer outro órgão em defesa da nossa classe. Se nós não nos dispomos a ser eleito e apresentar a advocacia, nós precisamos não ter medo de se indispor e agir de forma veemente, sem intimidação para defender essa classe tão importante. Candidato, tem um minuto para as suas considerações finais para a gente concluir em 20 minutos. Eu quero trazer uma reflexão para a advocacia Piauí. Será que quem vai defender vocês é um advogado que tem o sonho de ser desbargador? É um advogado que tem coligações políticas para o IPGM? É um advogado do outro lado da oposição que tem contratos que recebem dinheiro mensal certo que o que não é errado, porém, será se ele sente o que a gente sente no dia a dia? Será se ele vai lá para os alvarás, para os RPVs? Será se a chapa que é importante que vai ocorrer é uma chapa generalmente nova que não tenha filho de desembargadores como constitucionistas federais? Será se a OAB independente é essa que está mostrando? Então eu peço um alerta à advocacia piauiense em dizer que nós somos independentes, uma chapa limpa, pura, nós conhecemos as ordens da advocacia e vamos tampar essa lacuna. Por isso eu peço dia 30, vote chapa 30. O senhor ainda tem 40 segundos para estourar os seus 20 minutos. O senhor quer falar, utilizar esse tempo? Não, agora nós já concluímos de acordo com o nosso tempo, nós temos 19 horas e 20, 19 minutos e 20 segundos. O senhor tem mais 30 segundinhos. Só agradecer à imprensa que é vetor de desenvolvimento social e um abraço na Simone e no Eduardo e dizer que sua blusa verde está maravilhosa, ficou ótimo. Parabéns, então obrigado. Muito obrigado, conversamos aqui com o candidato Carlos Júnior, chapa 30, eleição OAB, essa sabatina, essa entrevista que acontece aqui na Band, amanhã o nosso entrevistado será o candidato Raimundo Júnior, porque eleição na OAB é aqui na Band, Piauí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.